Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês dão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react O que aconteceria se uma pessoa normal Tivesse em posse algo que a deixasse extravasar É como colocar uma máscara aqui no final Fizesse você sua loucura De mãos dadas andar Há muito tempo atrás Em tempos desconhecidos Uma tribo que faz Vindo com alguns ativistas Eles fizeram uma máscara Vamos passar um pouco tempo, pouco tempo Ela veio para em minha casa Digamos que Em ótimo momento Primeiramente não tente entender alguma coisa Pois pra me entender Não existe essa pessoa Quando botei a máscara na cara Meio que virei loucura e risada Percebi logo que nada me mata Então vamos aprontar Então vamos aprontarmos para nós Tô ligando que geral aqui conhece Uma versão minha que ficou famosa por aí Bem mais cômica e bem mais chiclete Se eu te falar que não é bem assim Aproveitar que sábado ia arregaçar Vamos chamar agora de arregaçapado Uns velas da puta que me espancaram Vão meio ter o crânio arregaçado Carai sou tipo CJ E pau na arma que eu quiser Algo novo que eu não tenho Sou gato e só caio de pé Mas relaxa galera que eu não sou do mal Só precisava me vingar de uns trouxas primeiro Vamos voltar para o estágio no baú A partir de agora serei um honrado guerreiro Então, por gentileza Solta o play que essa é pra ficar na cabeça Minha mina no toco estranho Fiquei coito e violento Tento downfinar minha máscara Mas eu não perco o tempo Quando bota a máscara O mundo tá de novo Policiais que me seguem Eu cheiro todo mundo Mas foi um twist Eu morri Minha mina me matou Ela sume por aqui Quem conta a história cê sacou Essa revelação Digo os meus olhos da cara Quem conta a história Da própria máscara Mas... Vamos pra outra historinha Imagina se A máscara fosse colocada pelo Policia Mas me matou mal Ficou passar final Comenta crimes A verdade Ainda se safando O final Me chamem de máscara Me tem de máscara Coringa Quero o meu reality show Na televisãozinho Soando fantas Ficar por todos cantos E acredite a audiência vai subindo Pode ser qualquer coringa Que minha mente imaginar Inclusive um coringa versão moceguinha Super máscara também dá pra ser Só tá laser de risada Ah, mas o mocego falou que eu não tenho mais graça com essa máscara Como assim eu não tenho graça? Ah, quer saber? Puxa esse refrão aí Mix my tech You try Vem no instrumental Jogar a mozinha Editores Tem muita gente E o máscara Ha 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 Quem é esse homem do lindo e bonitão? Seu peito é minha marreta ou te afunda no chão? É o máscara Cara-a-a-a-a-a-más Tudo se aplaudindo, em pé junto comigo Teto no qualquer parada, eu que vale tudo sorrindo Quem é esse homem do lindo e puridão? Seu peito é minha marreta, bate a fumada e chama Que demais!